Olá, galerinha! Tudo bem? Essa semana vamos acompanhar umas músicas bem legais que a gente já conhece, que a gente já ouviu muitas vezes e, quem sabe, a gente já consegue cantar junto. Que tal acompanhar essas músicas com um pote, né? Você pode pegar um pote, uma colher e... E a gente pode acompanhar essas músicas fazendo um ritmo, talvez com um chocalinho, né? Também eu estarei aparecendo sempre aqui do lado, também fazendo às vezes alguns gestos, acompanhando essa música. E eu quero ver você me acompanhando aí. Fazendo gestos, tocando com o pote, com a colher, com o chocalinho. E, é claro, para quem já consegue, ir cantando junto essas músicas que são bem conhecidas, né? Vamos lá, então! Vamos lá, todo mundo pronto? E vamos soltar nossa voz e vamos também soltar o nosso corpo fazendo gestos. E também, vamos lá, vamos batucar com os nossos instrumentos e chacoalhar com eles também, né? Vamos lá! E a primeira que a gente vai cantar vai ser a música do Seu Lobato! Seu Lobato tinha um sítio, ia, 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 ô! E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, ô! Era pó, 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 pó pra cá Era pó, 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 pó pra lá Era pó, 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 pó pra todo lado, ia, ia, ô! Seu Lobato tinha um gato, ia, ia, ô! Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô! E nesse sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, ô! Era pó, 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 pó,为 favor pra todo lado, ia, ia, ô! Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um gatinho, ia, ia, ô Era miau, miau, miau pra cá Era miau, miau, miau pra lá Era miau, miau, miau pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um peru, ia, ia, ô Era miau, miau, miau pra cá Era miau, miau, miau pra lá Era miau, miau pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô Era guá, guá, guá pra cá Era guá, guá, guá pra lá Era guá, guá, guá pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha um pitinho, ia, ia, ô Era piu, piu, piu pra cá Era piu, piu, piu pra lá Era piu, piu, piu pra todo lado, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma vaguinha, ia, ia, ô Era mu, mu, mu pra cá Era mu, mu, mu pra lá Era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia, ô E vocês conhecem essa daqui? Quero ver Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escanchão Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gaminhão Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gaminhão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escanchão Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gaminhão Quando ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, lá no céu Vou ficar aqui dormindo Vou ficar aqui dormindo Pra esperar papai do céu Vamos mais uma vez Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, lá no céu Vou ficar aqui dormindo Pra esperar papai do céu E agora eu quero ver a música do sapo O sapo que não lava o pé O sapo que não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Vamos mais uma vez O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa E não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa E não lava o pé porque não quer mais que chulé Vamos fazer a música dos polegares? Faz assim, valeu! E vamos fazer a música dos polegares Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão E se vão E os indicadores Indicadores, indicadores Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão E se vão E os dedos médios Dedos médios Dedos médios Dedos médios Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão E se vão E os anelares 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 Onde estão? Aqui estão, eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão E o dedo mínimo, dedo mínimo, dedo mínimo Onde estão, aqui estão, eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão E o binguinho, dedo mínimo, onde estão, e se vão E agora, pra finalizar, eu quero ver quem vai cantar essa daqui junto com a gente, assim, vamos lá Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha Puti, puti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Vamos de novo, com a voz da Borboletinha Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha Puti, puti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Eu quero ver quem sabe fazer a voz do Borboletão Borboletinha, tá no fogão, fazendo macarrão para o seu irmão Puti, puti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Eu quero ver a voz do Borboletão mais uma vez Borboletinha, tá no fogão, fazendo macarrão para o seu irmão Puti, puti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau E o nariz de pica-pau, pau, pau E o nariz de pica-pau, pipip E o nariz de pica-pau, pau, pau E o nariz de pica-pau, pipip Beijão, beijinho, beijinho Beijão E até semana que vem Tchau, tchau